Boa tarde, gente. Bom, estou passando aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Eu gostaria de passar algumas informações para consumidores que muita gente desconhece do mercado de suplementação. Nesses próximos vídeos nós vamos estar informando para vocês assuntos pertinentes sobre marcas de suplemento, sobre suplementos fraudulentos, sobre suplementos que prometem milagres no mercado e simplesmente são marketing apelativo e também estaremos divulgando as análises de abomina e os shakes, conforme eu tinha prometido para vocês. As análises de abomina e dos shakes provavelmente devem sair no começo do mês até a próxima quinzena do mês que vem, porque as análises são um pouco demoradas, certo? Já as análises das marcas de suplementos, no caso as proteínas, nós vamos enviar para o laboratório para fazer essas análises a partir do final do mês. Nós já estaremos enviando aí novas marcas de suplementos para serem analisadas tanto de forma qualitativa quanto de forma quantitativa. Será feito as duas análises. Esse vídeo de hoje eu queria informar para vocês quais são as seis marcas de suplemento mais perseguidas do mercado de suplementação e você consumidor vai saber o porquê e entender como ocorre essa covardia. Bom, a primeira marca que eu vou citar para vocês, o nome dela é da Profit Laboratórios. Ela é uma marca que chegou no mercado recentemente, está no mercado há pouco mais de dois anos e era uma marca até então mediana, pouco conhecida no mercado brasileiro, aonde se tornou muito bem conhecida no último evento que teve em São Paulo, na Brasil Trade Fitness, aonde ela conseguiu se tornar um pouco conhecida e fez vários negócios com lojistas e com distribuidores. A Profit Labs ou Profit Laboratórios, ela conseguiu produzir uma whey gourmet, com sabor gourmet, com vários sabores de leite condensado, mamão com papaya, enfim, com apelativos de sabores, em uma 3W, aonde simplesmente ele bate praticamente todas as concorrentes do mercado, pela dissolubilidade, pelo sabor e inclusive esta marca vai entrar para análise, nós vamos analisar ela. A Profit Laboratórios teve, se eu não me engano, uma Whey Protein deles analisada agora nos nossos últimos laudos, que foram divulgados recentemente. O porquê que essa marca é perseguida hoje no Brasil? Pelo simples fato do sucesso que ela teve na Brasil Trade Fitness em São Paulo, devido ao lançamento da Supreme Whey, que seria no caso a sua Whey Gourmet, isso desencadeou muita inveja dos seus concorrentes. E o dono, o proprietário, o Sr. Paulo, se eu não me engano o nome dele, fechou vários negócios com vários distribuidores e vários lojistas do Brasil inteiro. E ficou muito contente, ficou muito alegre, porque é um projeto que ele vinha desenvolvendo já há mais de um ano, com um grande investimento e ficou muito feliz pelo sucesso que ele teve. O que acarretou isso daí foi uma inveja muito grande e um ato criminoso contra ele. Muita gente não sabe, após uma semana que a feira acabou, ele começou a fazer a produção da Supreme Whey para atender os vários pedidos dos distribuidores e lojistas do Brasil inteiro. E, para surpresa dele, desagradável, quando ele iria despachar os produtos e os pedidos que ele tinha fechado na feira, a sua empresa foi invadida e foi ateado fogo, botaram fogo na empresa dele. O interessante é que não botaram fogo em toda a empresa, botaram fogo só no estoque de Supreme Whey. Vocês acreditam nisso? Vocês veem até que ponto chega a concorrência no mercado de suplementação no Brasil? Bom, se a galera me acompanha, vocês já devem ter uma noção de como funciona o mercado de suplemento e o que ocorre. Eu posso dizer, praticamente, que alguns empresários não poderiam ser chamados nem de empresários, e sim de bandidos. Mas, graças a Deus, o Sr. Paulo, dono da Profit Laboratórios, se esforçou, se engajou em algumas dívidas, mas está aí com a Supreme Whey no mercado nacional, vendendo, se tornando conhecido aos poucos e provando que quando você faz um trabalho de qualidade, que você protege e tenta oferecer para o consumidor algo que seja satisfatório, você tem um retorno. Sucesso para o Sr. Paulo da Profit, sucesso com a Supreme Whey, sucesso para toda a sua linha. Outra marca que é extremamente perseguida no mercado e bem conhecida até é a Midway Labs. Para quem não conhece a Midway Labs, ela está no mercado há mais de 20 anos. É uma das marcas que foi extremamente perseguida, principalmente por lojistas e por um, vamos assim dizer, um marketing negativo de seus concorrentes no mercado do Brasil. O porquê que isso ocorreu? Bom, consumidor, é o seguinte, quando a Midway entrou no mercado, isso lá atrás há mais de 10 anos, o mercado tinha pouco mais de meia dúzia de marcas de suplementos. E esse mercado era extremamente concorrido. E o que ele fez? Ao invés dele partir para os bud shoppings e para a briga com os e-commerce, eles começaram a realizar um trabalho junto aos grandes varejistas, ou seja, os super e hipermercados, as redes farmacêuticas. Hoje, eles já se encontram dentro até mesmo das redes de postos de gasolina. A intenção da Midway, na época, era de divulgar e simplesmente popularizar o segmento de suplementação no Brasil, onde se teria acesso, toda a classe social poderia ter acesso a comprar o seu suplemento num supermercado, numa farmácia, num posto de gasolina, assim como é feito nos Estados Unidos. O resultado desse trabalho da Midway foi que despertou uma inveja muito grande por parte de lojistas. Porque os lojistas, eles funcionam basicamente da seguinte forma. Ou você vende para o lojista, ou você vende para o e-commerce. Se você sair fora deles, simplesmente eles vão queimar a marca, independente dela ser boa ou não. E foi isso que aconteceu ao longo dos anos. Bom, nos últimos cinco anos, a que eu venho fazendo laudos, a Midway passou em todos os laudos, se mostrou uma marca extremamente fidedigna, conceituada e que respeita o seu consumidor dentro de todos os padrões de qualidade. A marca cresceu, ela não é mais uma marca nacional, a sua unidade fábrica, ela saiu de Goiás e foi para os Estados Unidos. Hoje a Midway é 100% fabricada e produzida nos Estados Unidos, com a linha 100% Labs e com a linha Midway Trail, se eu não me engano, que inclusive tem um patrocinador, um atleta que divulga muito a marca, que é o Felipe Franco. E o apresentador de televisão, Marcos Mion. Bom, a Midway, ela hoje, como eu disse, ela é 100% importada e está aí bombando no mercado nacional. É uma das marcas hoje que tem o maior volume de vendas no Brasil, caso vocês não saibam, porque ela é vendida, apesar dela ser vendida em shoppings, ser vendida em hipermercado, ser vendida em redes farmacêuticas, ser vendido agora em postos de gasolina que você também encontra, ela também começou a ser vendida pelos lojistas. Alguns lojistas com a mente aberta, lojistas que querem proporcionar para o consumidor produtos de qualidade, começaram a adquirir os seus produtos e estão satisfeitos com a venda. Meus parabéns para o Wilton, se eu não me engano, presidente da Midway Labs. Parabéns pelo seu sucesso e parabéns pelo seu trabalho e o consumidor fica mais uma vez informado. Outra marca também extremamente perseguida no Brasil recentemente e com o nome que todo mundo conhece é a Black School do senhor famoso Marcelo Bela. A Black School, ela foi produzida, ela foi produzida não, me desculpem, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, o produto é 100% importado, ele entrou no Brasil com uma proposta totalmente diferente, voltada para o fisiculturista, voltada para o bodybuilder, certo? Para a galera que treina pesado, para o marombeiro e desenvolveu um conceito diferente na apresentação do seu produto e no marketing que ele faz. O resultado disso foi um sucesso estrondoso. A marca hoje, ela supera o número de pontos de venda até mesmo da famosa Optimum, uma marca conceituada com altíssima qualidade. Bom, também não é diferente. A marca foi alvo de várias denúncias, a marca foi perseguida por indústrias, no caso, que estão dentro do Brasil e que ficaram com uma inveja enorme quando viram a marca da Black School crescer no Brasil de uma forma gigantesca em pouquíssimo tempo. O resultado disso foram vários ataques nas redes sociais, dizendo que a marca era nacional, dizendo que a marca era fabricada em Carapicuíba. E a Black School, ela foi denunciada na Receita Federal, foi denunciada na Anvisa, foi denunciada no Procon, foi denunciada no CAD, em todos os órgãos possíveis que vocês possam imaginar. Mas, como quem não deve não teme, a marca comprovou que ela é 100% importada, os produtos são parcialmente produzidos nos Estados Unidos e simplesmente são envasados aqui no Brasil. E todos os órgãos de fiscalização comprovaram que a Black School é sim uma marca importada. E, recentemente, lançaram a linha Caveira Preta, que está sendo o maior sucesso no Brasil. Eu espero que a Black School, os seus funcionários e o senhor Marcelo Bela continuem com esse trabalho maravilhoso. Parabéns ao Marcelo Bela, parabéns à equipe do Marcelo Bela, que eu também conheço, são fantásticos e um abraço para vocês. Agora eu vou falar de três marcas que muita gente conhece e muita gente não conhece. Estou me referindo a Wedge Nutrition, a Vulgo Suplementos e a Growth. Essas três marcas, elas iniciaram no Brasil há mais ou menos uma década atrás. Eles iniciaram com as famosas Whey Bulky, que seriam, no caso, você envasar a matéria-prima, a Whey Protein, e revender diretamente para o consumidor final. E eles revendiam isso com uma diferença de preço bem grande. Com o passar do tempo, eles se modernizaram, desenvolveram outros produtos, saborizaram os seus produtos e tem uma linha de suplementos completa. Bom, essa marca foi extremamente perseguida no início, porque muita gente não tinha informação. Eu, inclusive, fui um que perseguia a marca pela minha desinformação no início, certo? Porque, infelizmente, ninguém nasce sabendo. E eu fui um dos que mais perseguiu, inclusive, a Vulgo Suplementos e a Growth. Mas com o passar dos anos, a verdade veio à tona. E o que acontece? Essas marcas, eles fazem a fabricação própria e, ao invés de venderem para os lojistas, para os distribuidores, eles vendem diretamente para o consumidor final. Acarretando o quê? Um preço mais baixo. Essas três marcas que eu me referi a vocês já foram analisadas várias vezes e todas as marcas passaram nos laudos. Então, eu gostaria de me dizer os meus parabéns para o Ricardo, que, se eu não me engano, é o dono da Wed Nutrition. Meus parabéns para o Paulo Rocha, que é o dono da Vulgo Suplementos. E os meus parabéns também para o Fernando, da Growth. Esses produtos já foram analisados várias vezes no passado e, recentemente, a Vulgo e a Wed foram analisadas nos laudos, passaram com louvor, certo? E na próxima relação de laudos que nós vamos fazer, nós estaremos analisando a Growth também. Eu, particularmente, já experimentei esses produtos, já consumi. Uma galera que me acompanha também já consumiu. E o meu gosto pessoal, estou falando de gosto pessoal, eu gosto muito da Wed e da Vulgo pelo sabor, pela consistência e pela dissolução. Todas as três são boas marcas. Estou falando isso aqui porque muita gente me pergunta, e a Wed, e a Vulgo, e a Growth? Então, estou falando aqui. Todas as três marcas são marcas idôneas. São marcas que passaram em laudos passados, laudos recentes. A Growth, eu vou estar realizando os laudos agora, na próxima leva, que vai demorar em torno de uns 20 a 30 dias. Mas, a minha preferência pessoal, para quem me pergunta se eu já experimentei o que eu acho, eu gosto muito da Whey 100% de chocolate da Wed Nutrition e gosto muito da Whey concentrada hidrolisada da Vulgo e de um blend que ele faz de aminoácidos, se não me engano chama Recovery. Muito bom! Galera, por hoje eu vou ficar por aqui. Gostaria de informar a vocês que eu estou fazendo uma pesquisa para fazer um projeto novo referente à modinha de farmácia de manipulação. A gente vem acompanhando aí no mercado que várias farmácias de manipulação estão disponibilizando kits, patrocinando vloggers, atletas e estão chegando várias, não vou dizer denúncias, mas sim reclamações de que os produtos não contêm aquilo que informa. E também estão falando referente a preço. Eu vou dizer um trabalho amador que eu fiz aqui recentemente. Eu peguei algumas composições dessas farmácias modinhas, que estão patrocinando vloggers e atletas e fiz um orçamento em três farmácias aqui na minha região. A diferença de preço chegou a 40%, mais barato. Então, eu vou dar uma dica para a galera que gosta de ir muito por modismo. Pegue a composição, porque eles são obrigados a informar para você a composição do produto, principalmente farmácia de manipulação. Faça pelo menos três orçamentos na sua região, que você vai constar facilmente que você vai ter uma economia que pode chegar até 40%. E eu estou levantando os dados para analisar alguns produtos dessas farmácias de manipulação, para ver se realmente o que eles estão mandando dentro das cápsulas é o que condiz com o informado. Porque me chegou a informação que existem produtos subdosados. Bom, mais uma pequena informação para a gente encerrar o vídeo. Tem uma galera aí, algumas marcas de suplemento, que estão me procurando, pedindo para me analisar o produto deles. E querendo até mandar produtos para serem analisados. Então, segue a informação. Primeiramente, que eu até recebo o seu produto para ser analisado. Só que o nosso protocolo para se fazer esse trabalho que eu realizo, eu compro os produtos diretamente de sites ou de body shoppings. Compro duas unidades de cada. Uma unidade é mandada para análise. A segunda unidade fica guardada como contraprova junto com a nota fiscal. Para que se, posteriormente, alguém não goste do resultado que vai ser divulgado e entrar com algum processo na justiça, eu tenho a contraprova do produto que eu coloco à disposição da justiça para se fazer análise também. Certo? Então, para a galera que está com ideia errônea de querer usar o meu nome, a minha pessoa, me mandando produtinho, feito na hora só para dar certo no laudo e estar vendendo porcaria no mercado, fica ciente de uma coisa. Se eu analisar o seu produto e passar no laudo, e o produto que eu comprei no body shoppings ou no site reprovar, eu vou acabar com você. Um abraço, galera. A gente volta com mais informação. A gente volta com mais informações.